Qual a diferença entre licitação e leilões extrajudiciais? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu vou transmitir aqui um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o Rodrigo Góes, que é o criador do site Arrematada, e nesse pedaço de entrevista nós vamos explicar o que são licitações e qual que é a diferença entre uma licitação e leilões extrajudiciais. Vem comigo então! Mas talvez a pessoa que está nos ouvindo agora não entende o que é uma licitação, uma licitação pública. Como é que funcionam as licitações da caixa? Bom, você tem os leilões, que é o mais conhecido, que você levanta a plaquinha ou levanta a mão, dá o lance, tem o leiloeiro, pode acontecer de forma presencial ou pela internet. E você tem também vários leiloeiros também, só para citar, tem o Zuckerman, leilão VIP, tem vários leiloeiros que vendem imóveis de várias instituições financeiras. E tem os leiloeiros também que trabalham com os leilões da caixa. A caixa econômica, ela tem uma particularidade, na verdade a caixa econômica eu diria que é uma porta, uma bela porta de entrada para quem quer começar a investir em leilões extrajudiciais, porque traz uma série de facilidades, você pode usar o FGTS, pode usar o financiamento imobiliário, a caixa detém a maior carteira de imóveis retomados, 70% dos imóveis que são retomados são da caixa econômica, isso daí acontece porque a maior parte dos financiamentos também é realizado pela caixa econômica federal, então é muito provável que na cidade da pessoa que está assistindo essa entrevista tenha, nesse momento, imóveis indo para leilão pela caixa econômica federal. E a caixa também tem essa particularidade das licitações de concorrência pública, né? A concorrência pública está prevista na lei 8.666, funciona como um leilão, digamos que, às cegas, você não está vendo o seu concorrência lá na hora, né? Como é que funciona a concorrência pública? A caixa econômica, ela marca um prazo para você enviar as propostas dos imóveis que estão indo para a concorrência pública, então digamos que tem um apartamento com a proposta mínima de 100 mil reais, certo? Então ela marca um período aí de geralmente 30 dias para receber essas propostas de pessoas que estejam interessadas em comprar esse apartamento. Quem der o maior valor, o valor mais interessante, leva o imóvel. Para você ter ideia, eu já participei de uma outra concorrência pública da caixa, que eu não levei o imóvel por causa de 5 mil reais. Só 5 mil? Só 5 mil. E se fosse num leilão, isso não aconteceria, porque o leilão você tem aquela concorrência ali, cara a cara, ao vivo, tem aquela adrenalina, aquela disputa. Na concorrência pública, não. Então, você pode dar uma proposta do imóvel de 100, falar, ah, vou pegar esse imóvel de todo jeito, dar 150 e você ser o único licitante, ou você pode dar 100 reais e 1 centavo e levar o imóvel do cara que deu 100 mil, tá entendendo? Tem um dia marcado para abrir essas propostas, é a abertura dos envelopes. E aí, quem quiser aparecer lá, pode ir lá na gerência de alienação de imóveis da Caixa Econômica Federal e ver a abertura desses envelopes. Então, é bem engraçado. Tem gente que coloca o valor assim, sei lá, 132 mil reais e 73 centavos, para não ter perigo de alguém empatar a proposta, sabe? Sim, sim. Eu te confesso que eu já fui em umas duas ou três licitações e é bem interessante, porque tu basicamente envia uma carta, né, tu leva uma carta lá para a Caixa, dizendo o lance que tu quer colocar, que tu quer dar no imóvel. E tu pode te dar muito bem, conseguindo um valor muito barato, ou tu pode te dar muito mal, ofertando um valor muito alto e ninguém mais concorre contigo. Então, é um jogo de tentar descobrir qual que é o valor mais baixo que tu vai ofertar e ainda assim vai conseguir ganhar aquela concorrência, né? Pois é. Assim, eu particularmente, eu sempre tento colocar assim, um valor que... Não um valor que seja baixo, mas um valor pensando assim, no retorno desse investimento. Vai ser um retorno bacana se eu conseguir ganhar por esse valor? Tá bom, então é o valor que eu vou colocar. Se eu perder, tudo bem, sempre está tendo concorrência, sempre está tendo outras licitações, sempre estão tendo oportunidades, tá entendendo? Entendi, entendi. E como é que tu faz para definir qual que é o valor que tu vai colocar na carta lá, tu vai dar de lance? Como é que tu descobre o valor de mercado e daí tu coloca um desconto de 30%, 40%, 50%? Como é que tu faz? Cara, não tem receita de bolo, né? Assim, eu penso muito no retorno. Se eu não conseguir, tudo bem. Eu já tentei fazer até, sei lá, estatística pelo tipo de imóvel, assim, algumas loucuras assim. Pô, sei lá, imóveis na faixa de tanto, os últimos o pessoal deu tanto a mais. Então, eu vou botar tanto. Mas, é aquele negócio, né? É muito imprevisível. Não tem como saber. Pode ter uma concorrência pública que não apareça ninguém. Pode ter uma concorrência pública que não apareça um monte de gente. É como o leilão, é como o leilão também. Você pode aparecer num leilão lá presencial e você ser o único, a única pessoa lá no auditório, o único arrematante, né? Sim, mas a minha pergunta, Rodrigo, é assim, ó. Imagina que tem um imóvel que está em uma concorrência pública por um valor de 200 mil, vamos supor. Na verdade, tu sabe que esse imóvel vale 200 mil. Mas vamos supor que o lance inicial esteja em 100 mil, o valor mínimo que tu pode dar. Como é que tu descobre qual que é o valor, mais ou menos, que tu vai colocar ali? Tu vai colocar 130, 140? Ah, sim, eu estou entendendo. Olha, é interessante para leilão extrajudicial, você pode conseguir até 50% ou até mais, né? Nessa minha experiência, eu consegui bem mais que isso, mas é raro. Geralmente, 60% estaria bom, né? Então, sei lá, 60% de 200 mil daria 120 mil, não é isso? Acho que nessa casa daí, no máximo 120, 125, olha lá. Está entendendo? Entendi. Mas outras coisas têm que ser analisadas, né? Ver a liquidez do imóvel, acho que isso é muito interessante. É um aspecto importantíssimo, é você saber a liquidez do imóvel. Será que você vai conseguir vender esse imóvel realmente rápido? Porque, às vezes, é bom, você pode ter até uma margem de lucro um pouco menor, né? E você fazer duas operações do que você ter uma margem de lucro maior e ficar ali encalhado com aquele imóvel, sabe? Sim, sim. E como é que tu faz para verificar a liquidez do imóvel? Para quem não sabe, a liquidez é o quão rápido o imóvel pode ser vendido. Como é que tu faz, poderia eu, para verificar isso? Parabéns por ter assistido o vídeo até agora. E, se você gostou, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E, se você gostou mesmo e quiser se aprofundar nas melhores estratégias para investir em imóveis, aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo, você pode fazer o seu cadastro para receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Então, clique aqui embaixo e a gente se vê lá na lista VIP do Educar Imóveis, onde você vai receber de presente esse e-book. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até agora. e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!